Olá, maravilindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe e Terçô por aqui, né, gente? Terçô com mais um vídeo incrível, garimpos maravilhosos. Preparamos uma arara lindíssima, selecionamos garimpos top, gente, peças que vocês vão aproveitar muito, muito, muito no dia a dia de vocês, pra vocês trabalhar, pra vocês saírem, tá bom? Peças que vocês vão combinar com outras peças que vocês já têm aí no armário de vocês. Então, já te convido pra vocês, vem, 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 vem juntinho com a gente pra mais um vídeo incrível aqui no nosso Brechó Casa de Mãe. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Elis, estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe no YouTube já há quase quatro anos, tá bom? Então, se você quer conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, é só você entrar aí, rolar, e você vai ver o tanto de vídeo que a gente tem, o tanto de garimpos maravilhosos que já desfilou por aqui e vai desfilar nesse vídeo de hoje também. Elis, mas como que funciona pra eu fazer o garimpo das peças? Vou mostrar as peças pra vocês, vou falar as medidas das peças. A peça que você gostar, você vai enviar nesse WhatsApp que tá aqui no cantinho do vídeo, o número do código que eu vou falar pra vocês, que você quer fazer a reserva, pode ser o print da peça também, da forma que você achar mais fácil, tá? A reserva é feita por ordem de chamada, a mensagem que for chegando primeiro, a gente vai fazendo a reserva, tá bom? E a reserva também é feita mediante apagamento. Assim que terminou o vídeo, você escolheu as suas peças, tudo bonitinho, você já vai lá, já confirma tudo bonitinho o pagamento das peças, pra que a gente possa dar baixa na fila de espera. Geralmente, a mesma peça que você reservou, tem outras pessoas aguardando por elas, porque a gente não tem quantidade de peça, a gente trabalha com peças únicas, exclusivas, tá bom? Então, você já confirmando tudo bonitinho, a gente dá baixa na fila de espera, já guarda a sua peça na sacolinha, e você já chama aquela peça de sua. Olha só que tudo de bom! E a gente vai juntando um montante de peça na sua sacolinha, pra depois a gente fazer um envio só. Dessa forma, você não precisa tá pagando frete, sabe? A todo momento que você garimpa a peça. Por exemplo, você garimpou no vídeo de hoje, no próximo vídeo você também garimpa, então, a gente vai guardando lá, vai juntando o montante, pra depois a gente fazer um envio de uma só vez. E aí, você só paga um frete, gente. Ainda tem desconto no frete, olha só que maravilhoso! Tudo de bom, né? Maravilhitas no meu coração, que delícia tá mais esse vídeo aqui com vocês. Como que vocês estão? Me conta aí! Desejo que todas estejam bem. Então, vamos começar com mais um vídeo incrível de hoje, gente. Vamos lá pra primeira peça de hoje? A primeira peça de hoje é essa blusa lindíssima, confortável, manguinha super larguinha, aquela manguinha que não fica pegando no braço, tecido com elastano, tá, gente? Estica e olha a lindeza dessas listras, gente. A combinação das cores dela aqui, perfeita. Ela tem elastecs aqui, ó, que dá aquele conforto, né, na hora que a gente veste no ombro. Uma peça bem gostosinha, bem levinha, pra usar agora no calorzão, tá? Ela é, gente, a nossa peça número um. Ela vai de 106 a 112 de busto e ela tá 36 reais, essa blusa lindíssima. Pra você usar com bermuda agora no calor também vai ficar super linda, né? Então, se é a sua numeração, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número dois de hoje. Gente, a peça número dois de hoje é outra peça linda, começando pela cor dela. Ela é um salmãozinho, gente, super linda. Além de ser linda, ela é toda bordada, tá vendo? Ó, ela tem esses detalhes lindíssimos, ó, uma peça toda bordada. Ela tem também ilhosa aqui, que você pode tá ajustando. Ela é uma peça nova, tá, gente? Uma peça nova lindíssima, vai vestir aí um tamanho M. Maravilhosa essa blusa, bem gostosinha, fresquinha também pra gente usar. É com uma bermudinha, né? Uma saia também agora no calorzão, ó, lindíssima. Toda trabalhada. Ela é a nossa peça número dois. Ela vai de 96 a 100 de busto e ela tá 36 reais, gente. Essa blusa linda tem ajuste que você pode tá regulando conforme a altura do seu ombro, tá? Uma peça bem gostosinha, bem levinha mesmo, pra vocês arrasarem no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número três de hoje. A peça número três de hoje, gente, também é outra blusa maravilhosa de linda. Super mega confortável. Olha essa estampa que linda, gente. Tudo de bom, né? Essa estampa lindíssima na cor cinza, que o cinza é um clássico também. O xadrez também é um clássico, tanto no inverno, como no verão também. E aí ficou super lindo com essa estampa de folhas também, de flores, né? Maravilhosa, gente. Olha a cor, que charme essa peça. Tudo de bom, né? Olha a estampa das costas, que linda, gente. Fala sério, maravilhosa. Ela é a nossa peça número três. Ela vai de 106 a 110 de busto e ela tá por 36 reais. Essa blusa lindíssima, pra vocês arrasarem aí no look de vocês, gente. Acabamento perfeito, ó. Uma peça muito linda mesmo, com a bermuda branca. Também fica linda uma bermuda preta, né? Vamos agora pra nossa peça número quatro de hoje. A peça número quatro de hoje, gente, faz parte das nossas peças novas também, tá? Que a gente traz aqui pra vocês. Olha a lindeza dessa blusa cropped, gente. É uma camiseta cropped, tá? Pra você aí que gosta de usar com uma calça jeans, também fica super linda. Uma bermuda jeans, até uma bermuda de alfaiataria, também fica bem bonita com ela. Esse tonzinho de nude, né? E ela vem com esses coraçõezinhos, com estampa de animal print também. É uma peça bem bonita, bem confortável, tá vendo? Se você usa aí com uma calça de cintura alta, ó, dá pra usar tranquilamente. Pode colocar um tênizinho, uma rasteirinha, uma sapatilha. Fica bem bonita também. Linda essa peça, né? Ela é a nossa peça número quatro, ela vai de noventa e oito a cento e dois de busto. E ela tá trinta e nove reais. Essa blusa lindíssima, pra vocês fazerem looks maravilhosos. Com short jeans também vai ficar uma graça, né? Linda demais. Vamos agora pra nossa peça número cinco de hoje. Gente, a peça número cinco de hoje é um vestido maravilhoso de lindo. Deixa eu mostrar pra vocês a belezura desse vestido, gente. O tecido dele é tão gostoso, é tão incrível. Ele tem, ó, o detalhe aqui, que parece um bolsinho, mas na verdade é só uma lapela, ó. É uma lapela. O acabamento desse vestido é perfeito. Ele é dessa marquinha aqui, tá, gente? Ó, marquinha top aí pra vocês. Deixa eu mostrar ele todinho aqui. Na parte da frente aqui, ele tem bolso, tá? Dos dois lados. Ele tem bolsinho dos dois lados. Tem um comprimento maravilhoso esse vestido, gente. Olha como ele é lindo. Maravilhoso. Pra usar com uma rasteirinha, pra usar com um tenizinho, vai ficar lindo também. Uma sapatilha. Maravilhoso. Um tecido gostoso. Fala que ele é um tamanho quarenta e seis na etiqueta, tá? E a combinação das cores, gente? Que lindo, né? Acabamento perfeito também. Aqui a parte das costas, ó. Ele é a nossa peça número cinco. Ele vai de cento e nove a cento e quatorze de busto. De cintura, de noventa e oito a cento e três. De quadril, de cento e doze a cento e dezessete. Cumprimento cento e quatro. E ele tá por quarenta e nove reais. Esse vestido lindíssimo, gente. Uma peça muito linda. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Ó, todos os botõezinhos abrem, tá? Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder essa peça lindíssima. Vamos agora pra nossa peça número seis de hoje. Gente, a peça número seis de hoje é uma blusa bem fresquinha, bem cara do verão também. É uma regata jeans lindíssima. Olha essa peça, gente. A lavagem maravilhosa. E olha o recorte lindíssimo que tem essa peça. Ela é um pouquinho mais curta na frente. Ela tem esse detalhe quadradinho aqui com essa fenda também super linda. É aquele jeans levinho, gostoso, bem confortável pra gente usar no calorzão. Olha o acabamento dessa manga, gente. Ela é um jeans da Marisa, tá? Ela tem também aqui escrito Daniel, né? Que é o jeans. Aquele jeans gostoso mesmo. Uma plaquinha lindíssima, gente. Maravilhosa. Ela vai vestir aí um tamanho G, tá? Lindíssima. Dá pra fazer vários looks lindos com ela, com jeans, com saia, com bermuda. Ela é a nossa peça número seis. Ela vai de 105 a 109 de busto. E ela tá por 39 reais. Essa blusa maravilhosa, acabamento perfeito. Uma peça super leve. É um jeans pra você ter pra vida, tá, gente? Ó, lindo, lindo, lindo. Vale muito, muito a pena. Vamos agora pra nossa peça número sete de hoje. Gente, a peça número sete de hoje é uma peça linda, delicada. Uma estampa maravilhosa também. Olha o charme e a elegância dessa peça. Gente, olha esse tecido que gostoso. Super levinho. A combinação das cores é perfeita. Olha a estampa, gente. É uma estampa, assim, esqueci, marmorizada, né? Muito, muito bonita mesmo. Os botõezinhos todo douradinho. Aquela peça gostosa, levinha, confortável pra gente usar nos dias de calor também. O tecido dela lembra uma seda, gente, de tão gostosa que ela é essa peça. Linda, né? Ela é uma batinha, mas ela vai vestir melhor, confortável e um tamanho M, tá, gente? Um tamanho M, super confortável essa peça. Ela é a nossa peça número sete. Ela vai de 98 a 103 de busto. E ela tá por 36 reais. Essa blusa lindíssima, maravilhosa, pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Olha que graça, gente. Ela fica linda no corpo. Vamos agora pra nossa peça número oito de hoje. Gente, a peça número oito de hoje é uma blusa lindíssima também. Maravilhosa. Faz parte das peças novas também que a gente traz aqui pra vocês. É dessa marquinha aqui da Riachuelo, tá, gente? Ela tem esse detalhe todo prateado, ó, estampado na peça, que traz um charme, uma elegância pra peça. Também é uma peça super coringa, super fácil de você combinar. Dá tanto pra você usar com calça jeans, uma saia vai ficar linda, pra você usar com uma bermuda de alfetaria, uma bermuda jeans também. De longe parece até umas franjas aplicada nela, né, ó, de tão linda que é essa peça, gente. Sem contar o tecido dela que é super fresquinho e é uma peça nova, tá? Ela vai vestir aí um tamanho GG. Lindíssima essa blusa. Ela é a nossa peça número oito. Ela vai de 113 a 120 de busto. E ela tá por 39 reais. Mas essa blusa é lindíssima, gente. Olha que graça. Esse detalhe dela faz toda a diferença também. Dá pra usar com jeans, um cintinho, vai ficar super elegante. Ó, o tecido bem levinho, bem gostoso pra usar no calorzão. Vamos agora pra nossa peça número nove de hoje. Gente, a peça número nove de hoje é um vestido maravilhoso de lindo. É um chemise. Olha que graça esse vestido, gente. Fala sério, que tudo, ó. Uma estampa lindíssima, um tecido bem fresquinho também. Ele tem todo esse trabalhado aqui por ele, tá vendo, ó? O mesmo trabalhado que ele tem aqui, gente, na frente, ele tem aqui nas costas também. Olha esse detalhe que ele tem aqui também, ó. Uma peça com acabamento perfeito, tá, gente? O tecido dele é um tecido mais volzinho, fresquinho, manguinha alongada. Tem botãozinho também. E ele tem os botõezinhos dourados aqui. E ele tem bolso, tá, gente? Tem bolsinho dos dois lados. Uma peça bem gostosa pra usar no calorzão, ó. Bem fresquinho mesmo, pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Olha que linda essa estampa, gente. Ele é a nossa peça número nove. Ele vai de 105 a 109 de busto. De cintura, ele vai de 96 a 102, quadril 108 a 112, comprimento 104. E ele tá por 49 reais. Esse chemise lindíssimo, tá? Tem o martingale que você pode usar a manguinha dobrada. Ele vai vestir aí um tamanho G, tá, gente? Ele vai vestir aí até um tamanho 44. Lindíssimo esse vestido pra vocês arrasarem no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é uma blusa, é um cropped, na verdade. Todo delicado, gente. Uma peça que eu achei, assim, maravilhoso. Começando pela cor. Esse tonzinho super neutro. E olha o trabalhado que ele tem por toda a peça, gente. Essa parte aqui fica atrás do pescoço. Então, essa parte vai ficar na frente com essas duas alças. E aí, ele tem todo esse trabalhado de pérolas com strass também. E ele é todo rendado, tá, gente? Ó, uma peça toda rendada. E aí, ele tem esse acabamento lindíssimo aqui na parte de baixo também, ó. Atrás também, ele é todo rendado. Na parte da frente, gente, ele tem um bojo, tá, ó? Ele tem um bojo, é... Não é aquele bojo que dá muito volume, não. Caso você não queira usar sutiã, ou se você quiser usar sutiã, dá pra usar também, tá? Ele tem zíper que facilita aí na hora de você vestir. Ele vai vestir um tamanho G, tá, gente? É uma peça nova. Ó, ele vai vestir aí um tamanho G. Não é um cropped curto, não. Você consegue usar tranquilamente com uma calça de cintura alta, tá vendo, ó? Fica bem bonito, bem coringa. E essa renda tá super delicada, gente. Bem bonita mesmo, bem romântica. O único detalhinho que ele tá faltando aqui, gente, que eu percebi, ele tá faltando uma pérolazinha aqui, ó. Mas é detalhe, ó. Nem dá pra perceber, gente. Um detalhe bem pequeno, que não tira a lindeza dessa peça, né? Ele é a nossa peça número 10. Ele vai de 101 a 106 de busto. E ele tá por 39 reais. Esse cropped maravilhoso, lindíssimo, pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Uma bermuda de alfaietarim, uma saia, vai ficar linda também, ó. A saia midi. Vamos agora pra nossa peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma t-shirt maravilhosa. Eu amo essa cor, gente. Olha a lindeza dessa cor. Top demais, né? Sem contar o tecido. Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês também. Ela é nova, tá, gente? Olha essa estampa que linda, tá vendo, ó? Ela tem a lua, umas flores, e aí ela tem uns detalhes meio douradinho, tá vendo, ó? É que aqui não aparece direito, mas ela tem uns detalhes meio douradinho, que deixa a peça ainda mais linda, tá? É uma peça bem gostosa, bem confortável pra usar aí nos dias de calorzão. Colocou uma bermuda, colocou essa camiseta, uma bermuda mais fresquinha, tá super linda e super bem arrumada pra você sair também, ó, manguinha mais larguinha. Uma delícia, gente. Tem elastano, tá? Ela é a nossa peça número 11. Ela vai de 112 a 118 de busto, e ela tá por 39 reais, essa belezura, gente. Olha que linda. Vou ir para onde quiser. Tá escrito aqui, ó. Top, né? Então, se é sua numeração, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje também é uma peça maravilhosa, gostosa pra usar no calorzão. Sem contar que é uma cor linda. Eu fiquei apaixonada pela combinação das cores dessa blusa, gente. Olha que linda que ela é. Além da combinação das cores, ela também tem um tecido muito gostoso, né? E ela tem, gente, esse exiliose aqui, ó, que dá um charme, uma elegância pra peça. É dessa marca aqui da Elegance, tá, gente? Ela tem também a plaquinha da marca. Que linda, uma plaquinha dourada, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês verem, gente, ó. Deixa eu mostrar. Olha que linda essa plaquinha, gente. Dá todo um charme, deixa a peça mais elegante ainda, né, ó. Plaquinha de metal mesmo, tá? Toda linda, uma cor maravilhosa. Eu amei essa combinação das cores, gente. Linda essa peça. Ela vai vestir um tamanho G, tá? Ela é a nossa peça número 12. Ela vai de 102 a 106 de bolso e ela tá por 39 reais. Essa blusa é maravilhosa, um tecido gostoso. Bem linda, ó. Dá pra usar com uma calça de alfaiataria também, uma saia, vai ficar linda. Uma calça jeans pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é um vestido belíssimo e mega confortável. Fica lindo no corpo, gente. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem a belezura desse vestido, ó. Listrado. As listras vai tá super em alta agora nessa estação. É tendência, gente. Aonde vocês chegarem, nas lojas que vocês forem, vocês vão ver muito, muito peças listradas. Porque é tendência, né? Então, quando é tendência, a gente encontra, né? Aonde a gente for, a gente encontra. E olha esse vestido, como ele é maravilhoso, gente. Ele é lindo, um tecido gostoso, fresquinho. Fica perfeito no corpo. Ele é um comprimento midi, tá? Ele vai vestir aí um tamanho M, tá, gente? Um tamanho M, um tamanho 40. Eu provei pra mim, ele ficou perfeito o tamanho, tá, gente? Eu me apaixonei por ele. Pensa num caimento lindo que tem esse vestido. Ele fica maravilhoso, veste super bem, modela no corpo. Tem os botõezinhos, mas os botõezinhos não abrem, tá, gente? É só enfeite mesmo, ó. A gente até prefere, né? Pra ficar mais confortável também. E ele vem com um cintinho que você pode acenturar tanto aqui na frente ou do lado, da forma que você preferir, tá, gente? É uma peça muito linda mesmo. Ele é a nossa peça número 13. Ele vai de 97 a 101 de busto, de cintura de 82 a 97, de quadril de 100 a 108, comprimento 118. E ele tá por 49 reais. Esse vestido maravilhoso, a cara da elegância, pra vocês arrasarem no look de vocês. Gente, fica lindo no corpo, uma perfeição. Vamos agora pra nossa peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje, pensa numa peça linda, delicada, que eu fiquei apaixonada por ela. Tanto pela cor, como pelo trabalhado da renda. Olha essa cor, gente, que tudo. E olha essa etiqueta, que coisa mais linda. Uma etiqueta super chique, super elegante. Além disso, gente, essa renda é maravilhosa. O trabalhado que ela tem na renda, tá vendo, ó? Uma renda super delicada. É uma blusa cafta, tá, ó? Uma blusa cafta, na cor lilás, em lavanda, super lindo. Você pode usar tanto como uma blusa mesmo, uma cafta, ou você pode usar até como uma saída de praia também. É uma peça nova, tá, gente, ó? Lindíssima, perfeita, super delicada. Uma corzinha bem leve, bem clean mesmo. Uma cara do verão, né? Vai tá usando muito esses tonzinhos mais clarinho também. Golinha V, ó. Muito linda essa peça, gente. Uma perfeição. Super levinho, confortável também. E elegante, né? Ela é a nossa peça número 14. Ela vai de 110 a 117 de busto. De cintura de 98 a 102, comprimento 97. E ela tá por 46 reais. Essa peça maravilhosa. Lembrando que é uma peça nova, tá, gente? Muito linda. A cara da elegância, ó. Esse tonzinho de lilás, lavanda, né? Super lindo. Vamos agora pra nossa peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é aquela peça que eu sempre falo toda vez, que nunca pode faltar aqui nos nossos garimpos, né? Porque é uma peça que a gente usa muito, muito, muito. E esse jeans aqui, gente, ele é um jeans maravilhoso, incrível de lindo. Olha a lavagem desse jeans. Um modelo lindíssimo. É um modelo que tá super em alta agora, tá? Esse jeans, esse modelo de jeans, né? E é uma lavagem super moderna, gente. Maravilhosa essa calça, ó. Vou até tirar aqui do cabite pra vocês verem melhor. O modelo dela, gente, é um wide leg cropped jeans. É isso mesmo. Ela é aquela calça mais curta, tá? Não é aquela calça que fica pegando lá no pé, não. Ela vai ficar aí mais ou menos na altura da canela, tá? Eu acho o modelo bem bacana, porque você pode usar com tênis, você pode usar com um salto, fica bonito. Uma sapatilha, uma rasteirinha. Cintura alta, tá, gente? Ó. Cintura alta. Uma calça muito bonita mesmo. Super confortável. Ela é 100% algodão, tá? Não tem elastano, ó. Ela tem esse trabalhado aqui na parte da barra dela também, ó. É uma peça bem linda mesmo. Ela é um tamanho 46, tá, gente? Vai vestir aí um tamanho 46. Uma calça super moderna, um jeans bem gostoso. Ela tem aqui o nome, tá vendo, ó, da marca. No bolsinho dela também. Deixa eu mostrar aqui, né, gente? Que é muito importante, ó. Perfeito estado, tá, gente? Ó. Perfeito estado. Que é muito, muito importante também. Ela é a nossa peça número 15. Ela vai de 95 a 98 de cintura. Quadril de 112 a 117. Comprimento 101. E ela tá por 59 reais. Essa calça é maravilhosa. Ela é toda larguinha na perna. Pra você que não gosta de nada de pegando. Essa calça, ela é perfeita, gente. Muito linda mesmo. Maravilindas, vamos agora pra nossa peça número 16 de hoje. A peça número 16 de hoje é uma sandália. Maravilhosa, cara do verão. Uma peça super clean também, gente. Olha a lindeza dessa sandália. É uma sandália da Melissa, tá, gente? Ó, Melissa original. Lindíssima. Super mega confortável. Uma peça bem gostosinha pra usar com vestido. Usar com saia, com bermudinha também. Deixa eu mostrar uma na mão que fica mais fácil de vocês entenderem o modelinho dela, gente. Olha como que ela fica no pé. Que graça que é essa sandália. Na cor lilás também, né, ó. Um lilás bem clarinho, super linda. Você ajusta aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela tem dois pontinhos aqui que você ajusta no seu pé. Super confortável. Ela tem esse detalhe aqui abaloado, ó. Que não fica machucando no pé. Nova, tá, gente? Uma Melissa nova. Ela vai calçar um tamanho 37. Você que calça aí um tamanho 37, não perde essa oportunidade, gente. Porque é uma peça nova, lindíssima. Uma cor super corinho também pra usar agora, ó. No calorzão. Pra vocês aproveitarem muito, muito, muito. Super confortável. Vale muito a pena. Ela é, gente, a nossa peça número 16. Deixa eu mostrar ela de novo aqui pra vocês, ó. Peça número 16. Ela vai calçar um tamanho 37. E ela tá por 59 reais. Essa Melissa, tamanho 37. Gente, sério, vale muito a pena. Uma peça dessa é caríssima. Então, é uma oportunidade pra vocês, ó. Já aproveitarem no vídeo de hoje, tá? Tamanho 37, nova. Vamos agora pra nossa peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje também faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Essa blusa, lindíssima, maravilhosa. Acabamento perfeito dessa marquinha aqui, tá, gente? Ó. Vai vestir um tamanho M. Olha que lindo esse acabamento que ela tem aqui, igual linha V. Esse debloom preto deu todo o contraste na peça, né? A corzinha dela também. É uma blusa mais compridinha, pra você que gosta de uma t-shirt mais compridinha. Olha que graça que é essa peça. Também pode estar usando por dentro, se você, né, gosta de colocar por dentro da calça, ó. Fica super linda também, gente. Uma peça maravilhosa. Um tecido super gostoso. Tem elastano, tá? Se você usa um tamanho M, ó. Já aproveita. Uma peça muito bonita mesmo. Ela é a nossa peça número... Uma bermudinha de alfetaria com ela. A gente vai ficar linda também. Um tênizinho branco, né? Ela é a nossa peça número 17. Ela vai de 97 a 100 de busto. E ela tá 39 reais. Essa perfeição, tá, gente? Lembrando que é uma peça nova. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Que linda, linda, linda. Vamos agora pra nossa peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é um vestido belíssimo de lindo também. Aquele pretinho básico, coringa, que toda mulher tem que ter no armário, né, gente? E esse vestido aqui, ele é maravilhoso. O tecido dele, gente, é um tecido prêmio, tecido encorpado. Ele é da marca Melindre, tá, ó? Da Melindre. É uma marca plus size, tá, gente? Que trabalha com peças plus size lindíssimas. Olha a plaquinha da marca aqui, tá vendo, ó? O tecido dele, gente, parece um moletom, sabe? Assim, ó, mas não é flanelado, não. Ele é um tecido gostoso mesmo. De alta qualidade, acabamento perfeito. Olha essa estampa, tá vendo, ó? Esse detalhe lindíssimo que ele tem aqui também. E o legal, gente, que ele tem esse recorte preto que dá uma... Como se diz? Uma afinada na cintura, né? Ele traz aquele... Aquela leveza na lateral. Então, ó, ele modela no corpo, fica super lindo. Uma peça maravilhosa, gente. Lindo, lindo, lindo esse vestido. Ele é a nossa peça número 18. Ele vai de 112 a 119 de busto. De cintura de 99 a 104. Quadril 118 a 126. Comprimento 98. E ele tá por 49 reais. Esse vestido maravilhoso da Melendry, tá, gente? É uma marca muito top mesmo, ó. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje. Pra você que é romântica, pra você que gosta daquela peça toda delicadinha. Essa blusa aqui, gente, ela é uma perfeição. Sério, muito, muito linda mesmo. Aquele tecido levinho, gostoso. Olha a lindeza dessa peça. Um tonzinho de rosa super clarinho, com essas flores brancas, né? E o detalhe mais lindo dela, gente, é esse daqui, tá vendo? Ela tem uma correntinha com um botãozinho todo douradinho, ó. Se você quiser, dá pra tirar também. Mas não precisa, né, gente? É um charme, uma delicadeza, uma elegância essa peça. O tecido dela parece até um crepe de seda. Tão gostoso que ela é, tá, gente? Ela vai vestir um tamanho M. É dessa marquinha aqui, ó. Se você usa um tamanho M, já aproveita, porque é uma peça muito bela. Pra usar com uma calça branca, pra você usar com uma calça preta, uma calça nude. Dá pra trabalhar também, tá, ó? Linda demais. Esse detalhe aqui é todo maravilhoso também. Ela é a nossa peça número 19. Ela vai de 96 a 100 de posto. E ela tá por 39 reais. Essa maravilha, gente, sério. É uma perfeição essa blusa, ó. Muito linda, muito delicada. Olha que charme. A cara da elegância, né? Então, se você gostou, já me envia lá. Vamos agora pra nossa peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é uma blusa super elegante também. Pra você que gosta de uma peça elegante, despojada ao mesmo tempo. Essa blusa, gente, ela é muito linda. Olha esse tom de verde que maravilhoso que ele é, tá vendo, ó? Ele tem esse caimento aqui na frente, essa gola caidinha, né? E na parte das costas também, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Ela tem esse decote maravilhoso, lindíssimo, aqui na parte das costas, tá, gente, ó? E aí, ela tem esse trabalhado com essas fitinhas aqui. É um tecido muito, muito gostoso, um tecido encorpado. Aqui, gente, ela tem como se fosse um elástico, sabe, ó? Acho que é pra dar mesmo... Não é elástico, não. É uma costura drapeado, sabe? Pra dar um caimento na peça. É uma peça muito linda. A cara do verão, né, gente? Bem fresquinha mesmo pra você usar aí com uma bermudinha jeans, uma saia. Uma graça essa peça, lindíssima. Ela é a nossa peça número 20. Ela vai de 110 a 117 de busto. E ela tá por 39 reais. Essa blusa maravilhosa, a cara da elegância, uma cor muito linda e um tecido prêmio também, tá, gente? Olha que linda esse caimento, né? Perfeito. Vamos agora pra nossa peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Eu achei linda. Sério, amei, gente. É uma perfeição. É um short saia, tá, ó? Um short saia belíssimo. Aquela peça coringa que combina com tudo. Você vai lá no seu armário, você pode usar com uma blusa estampada, você pode usar com uma blusa colorida. Então, se tá aquele calorzão, você coloca uma peça dessa, gente, você vai tá super bem vestida e elegante também. Olha que lindo, tá vendo? Ele tem essa sainha aqui na frente, ó, e aqui por baixo ele é um short, ó, um shortinho maravilhoso, super confortável. Ele tem elástico na cintura, tá? Uma peça belíssima, não é curto. Ele tem, ó, bolsinho funcional também. Ele fica, gente, na altura um pouquinho abaixo do meia-coxa, tá, ó? Um pouquinho abaixo do meia-coxa. Então, não é uma peça curta. Super confortável e uma cor que combina com tudo. É muito, muito coringa. E ele vem com esse cintinho que já é costurado nele mesmo, com essas ponteirinhas super lindas também. Ele é a nossa peça número 21. Gente, ele vai de 96 a 104 de cintura, porque ele estica bastante, tá? Ele tem esse elástico aqui atrás, então, ele estica bastante. De quadril, ele vai de 109 a 114 e ele tá por 59 reais. Esse short saia novo, tá, gente? Não é peça de brechó, é uma peça nova. Ó, lindíssima pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Top demais. Vamos agora pra nossa peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é uma peça belíssima também. Elegante, de uma marca que eu amo trazer pra vocês. Uma estampa também que nunca sai de moda. Olha a elegância dessa blusa, gente. Olha que charme. É da Cortelli. Essa marquinha top, né? Olha que lindo esse detalhe que ela tem, tá vendo? Ó, animal print, né? É um animal print meio marmorizado também. Super lindo, né, gente? Olha que graça. Esse detalhe lindíssimo que ela tem aqui na frente. Manguinha mais alongada. O tecido é mais voalzinho também, muito fresquinho pra usar agora no calorzão, né, gente? Muito linda essa peça. Aqui na parte de baixo ela tem elástico também, que você pode tanto subir ela e deixar ela mais soltinha ao corpo, ou você pode deixar ela mais compridinha também, se você preferir. É uma blusa maravilhosa, belíssima, tá, gente? Vai vestir um tamanho G, ela é um tamanho 44, tá? Muito linda mesmo, da Cortelli, da Rene. Ela é a nossa peça número 22, ela vai de 97 a 102 de busto, e ela tá por 39 reais. Essa maravilha, tá, gente? Uma peça belíssima também pra você ter pra vida, ó. Muito linda e muito elegante. Se é a sua numeração, já me via lá. Vamos agora pra nossa peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje também é uma peça que eu sempre falo que não pode faltar aqui nos nossos garimpos de forma alguma, que é a famosa calça preta, né, gente? Porque é uma peça que a gente usa com tudo, é uma peça super coringa. E essa calça, eu me apaixonei por ela, gente, pela qualidade do tecido dela. Ela não tem etiqueta de marca, eu não sei de qual marca que ela é, mas eu sei que é uma marca top. Por conta do acabamento dela, olha esse acabamento lindíssimo aqui, ó, um pelinho, tá, gente, ó. Olha esse acabamento lindíssimo que ela tem aqui, tá vendo, ó, na lateral. Aqui também ela tem esse acabamento super lindo. Ela tem essa argolinha aqui, ó, que traz um charme pra peça também. Na parte de trás, gente, ela tem esse detalhe que não é bolso, tá, ó. É só pra dar um charme mesmo na peça. É um corte mais retinho. O tecido dela, gente, é um tecido muito gostoso, belíssimo mesmo. Um tecido de alta qualidade. Você que garimpar ela aí vai ver e vai entender o que eu tô falando. Ela tem elastano, tá, gente? Ela tem, sim, um pouco de elastano. E ela tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também, tá? Eu acredito que ela vai vestir melhor, na verdade, um tamanho 44, tá? Então, se você usa um tamanho 44, ela vai vestir melhor. Ela tem, gente, esse acabamento lindo, essa costura. Por isso que eu falo, ó, que é peça de qualidade mesmo. Olha essa costura, esse acabamento que ela tem aqui. Perfeito, né? Ela é a nossa peça número 23. Ela vai de 95 a 98 de cintura. De quadril de 108 a 112. Comprimento 103. E ela tá por 46 reais. Essa perfeição. Gente, é uma calça pra vocês terem pra vida, tá? De verdade, aquela calça preta coringa pra você ter pra vida. Maravilha, lindas. Vamos agora pra nossa peça número 24 de hoje. A peça número 24 de hoje é esse sapato. Mocassin. Lindíssimo, gente. É uma perfeição esse sapato. Olha a lindeza dessa peça, gente. Um sapato super lindo, estruturado, ó. Vai calçar em um tamanho 36. Se você calça um tamanho 36, ó. Em perfeito estado, tá? Uma peça bem bacana pra você compor looks lindíssimos com ele, ó. Uma peça... Eu amo, gente, esse estilo de calçado. De verdade. Eu acho bem bacana. A gente consegue fazer vários looks lindíssimos. Dá pra usar com uma calça jeans, uma t-shirt, um blazer. Dá pra você usar com uma camisa. Fica super lindo também. Uma t-shirt, né, um shorts de alfaiataria, uma sainha. Então, você consegue fazer looks maravilhosos com ele, tá, ó. Tamanho 36. Tem esse detalhe lindíssimo aqui, prateado, tá vendo, ó. Uma perfeição, gente. Esse sapato muito lindo mesmo. Tamanho 36. E ele é a nossa peça número 24. Ele vai calçar um tamanho 36. E ele tá por 49 reais, gente. Esse sapato lindíssimo. Maravilhoso. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Viu? Já aproveita. Vamos agora pra nossa peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje também faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. É uma blusa que eu também fiquei apaixonada. Eu acho super elegante esse estilo de blusa, gente. Sério. Começando por essa etiqueta lindíssima dessa marca topíssima aqui, ó. Olha que linda. Olha a elegância dessa peça, gente. Fala sério. Olha que linda que é essa peça. Ela é uma blusa capta, tá? Maravilhosa. Uma estampa linda. Um acabamento perfeito. Super mega elegante. Aquela peça que você consegue usar com tudo. Desde uma calça jeans também. Olha que linda que fica com jeans. Uma calça nude. Uma calça preta. Você consegue usar com uma calça leg, uma calça de montaria também. Olha essa estampa, gente. Que coisa mais linda. É uma peça diferenciada mesmo. Uma blusa capta, tá? Um tecido gostoso. De alta qualidade, tá? Pra vocês arrasarem no look de vocês. Gente, ela é mais compridinha também. Muito, muito linda. E muito elegante. Gente, aonde você chegar com uma peça dessa, você vai tá super bem vestida e arrasando nos looks, né? Ela é a nossa peça número 25. Ela vai de 112 a 119 de busto. E o comprimento dela é 86, tá, gente? E ela tá por 59 reais. Essa blusa maravilhosa. Uma blusa capta linda, gente. Mega elegante também. É uma peça pra você ter pra vida, tá? Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje é uma calça maravilhosa de linda. De uma marca que eu amo trazer pra vocês. Olha a cor dessa calça, gente. É uma cor coringa. É um clássico. Uma cor que você pode usar com blusas coloridas, blusas estampadas. É blazer colorido também. Então, é uma peça muito, muito top, gente. Ela é da Criative. Ó, essa marquinha topíssima. Ela é uma calça nova, tá, gente? É uma peça nova. Tem elástico aqui na parte das costas também. Bolsinho funcional dos dois lados. É uma peça incrível, gente. É um tecido muito top. Um tecido de alta qualidade. Uma calça da Criative dessa, gente, geralmente ela custa mais de 200 reais, tá? Então, é uma oportunidade, ó, pra vocês aproveitarem. Vai vestir aí um tamanho GG. Belíssima essa calça, gente. Maravilhosa de linda. E olha como fica linda com essa cafta, gente. Que linda que fica essa combinação. Olha a elegância, tá vendo, ó? É que não dá pra mostrar direitinho aqui. Mas só pra vocês entenderem. Olha que linda que fica, gente. Que perfeita, né? Ela é a nossa peça número 26. Ela vai de 96 a 104 de cintura. De quadril de 114 a 122. Comprimento 108. E ela tá por 69 reais. Essa calça da Criative. Maravilhosa. Cintura alta, tá, gente? É uma peça pra você ter pra vida. Então, se você gostou, já me envia pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje também faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. É um vestido, gente. Pensa num vestido lindo. Aquele pretinho, basiquinho, maravilhoso. Um preto longo. Olha a lindeza dessa peça, gente. Que tudo, ó. Deixa eu tentar mostrar a barrinha dele pra vocês, ó. Ele tem a barra mais arredondada, tá vendo, ó? Ele é muito lindo. Ele é tipo um camisetão, sabe? E aí, ele tem bolsinho funcional, tá, gente? Ó, bolsinho funcional dos dois lados. É uma peça incrivelmente linda. Aquela peça pra gente usar com uma rasteirinha tá super elegante. Aquele vestido pra usar com tênisinho branco também tá super elegante. Uma sapatilha. Então, gente, é uma peça maravilhosa. Ele tem esse recorte drapeado aqui nas costas que traz essa elegância. Deixa ele mais soltinho na parte de trás também. Fica lindo, gente. Eu provei, eu me apaixonei por ele, ó. Ele é um pezinho na etiqueta, gente. Mas ele veste tranquilamente até um tamanho M, tá? Pra mim, ele me serviu. Ficou ótimo o tamanho. Ó, novo, tá, gente? Uma peça nova. Lindíssima. Bem coringa mesmo. Pra você ficar super linda e elegante também. Ele é a nossa peça número 27. Ele vai de 94 a 98 de busto, de cintura, de 82 a 96, de quadril de 98 a 104, comprimento 140. E ele tá por 59 reais. Essa maravilha, tá, gente? Uma peça nova de viscolaicra, de ótima qualidade, pra vocês arrasarem. Esse bolsinho é muito lindo, tá vendo, ó? Uma graça. Então, se é sua numeração, já aproveita, que vale muito, muito a pena. Vamos agora pra nossa peça número 28 de hoje. Gente, a peça número 28 de hoje é uma peça belíssima também. É uma bolsa, tá, gente? Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. É uma bolsa. Modelo saquinho também, gente. Olha que graça que é essa bolsa. Tecido, é... Tecido não, gente. Estampa, animal print, tá, ó? Ela é uma bolsa saquinho. E aí, ela vem com esse cordãozinho pra você fazer essa amarração. Aí, ela tem essa chavinha, que é o logo da marca, tá, gente? Ó, o logo da marca dela. O fundo dela é todo marronzinho. O tecido dela parece um suede, tá, gente? Um suede aveludado. Muito, muito gostoso. E ela tem essa alça aqui, ó, toda de ilhós, que você pode estar regulando. Ó, ela tem o detalhe aqui que você pode estar regulando. Olha que linda, gente, o acabamento dessa peça. É uma peça maravilhosa. Deixa eu só colocar aqui pra vocês verem, ó. Como ela fica, tá? É que eu não regulei a altura da alça dela. Mas só pra vocês terem uma noção do tamanho, você pode usar ela tanto transversal, né? Ou você pode usar ela... Olha que linda, gente. Né? Tá na praia. Você quer uma bolsa prática aí pra estar carregando uma bolsa que não é muito grande. Ou até mesmo pra usar no dia a dia também, ó. É uma peça bem bacana mesmo, gente. Linda. Uma peça coringa. Olha, eu me descabelando aqui. Uma peça coringa mesmo, ó. Bem top, gente. Uma rasteirinha, uma t-shirt, uma calça jeans, uma bermudinha jeans. Tá super bem vestida, ó. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Eu vou mostrar ela dentro pra vocês verem, tá? A profundidade dela. Ela tem uma profundidade bem boa mesmo, gente, ó. Deixa eu tirar o enchimento aqui, só pra vocês verem dentro. Ela é toda forradinha dentro. Deixa eu tirar aqui o enchimento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, gente. Ela todinha. Ela é bem... Ela é bem funda, gente, ó. Ela tem uma profundidade muito, muito boa mesmo. Aí ela tem a etiquetinha da marca aqui, ó. Toda de poazinho por dentro. É uma peça bem leve, bem gostosinha mesmo, tá? Maravilhosa essa bolsa. Ela é a nossa peça número 28, gente. Ela tá por 39 reais. Essa peça maravilhosa. Lindíssima essa bolsa. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje também é uma blusa linda, romântica. Pra você que gosta de uma peça delicada. Olha a lindeza dessa peça, gente. Que coisa mais linda. Essa blusa toda de ilhós, tá vendo, ó? E aqui no ilhós, ela tem todos esses estradas, esses brilhinhos. Olha que charme. Manguinha flare. Olha que linda, ó. Manguinha flare. E olha esse detalhe nas costas, gente. Que é o que eu mais me apaixonei por ela. É esse detalhe lindíssimo, belíssimo, que ela tem aqui nas costas. Que dá todo charme, toda elegância na peça também, né? Muito linda, gente. Muito elegante essa peça. Pra vocês arrasarem. Fazer vários looks maravilhosos. Ela vai vestir um tamanho M. Ela é a nossa peça número 29. Ela vai de 96 a 100 de busto. E ela tá por 39 reais. Lembrando que é uma peça nova. Maravilhosa. Cara da elegância. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Linda demais, né? Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 30 de hoje. Gente, a peça número 30 de hoje é uma peça belíssima também. Maravilhosa. Começando pela cor dela. E os detalhes que ela tem todo trabalhado nessa peça, gente. Olha que coisa mais linda. É uma blusa cafta também, tá? Ó, uma cafta. Olha as costas dessa blusa, gente. Fala sério. A perfeição que é as costas dessa blusa. Apaixonada por ela. E o modelo e o caimento que ela tem, que ela fica no corpo, gente. Fica perfeita, tá? Ó, aquela peça gostosa, elegante, soltinha pra gente usar nos dias de calorzão. O tecido dela é voalzinho também. Um tecido super gostoso. Essa renda toda trabalhada. Os botõezinhos também, gente. Muito lindo, muito delicado, tá? Uma peça aí pra vocês terem pra vida também. A cara da elegância, né? Ela vai vestir um tamanho M, tá, gente? Um tamanho M super confortável, soltinha o corpo, porque ela é uma batinha mesmo, pra usar mais larguinha. Muito linda. A cara da elegância. Essa blusa maravilhosa. Ela é a nossa peça número 30. Ela vai de 98 a 102 de busto. E ela tá por 46 reais. Essa bata lindíssima, tá, gente? Incrivelmente linda. Uma peça diferenciada. Aonde você for com ela, você vai arrasar nos seus looks. Linda, linda demais. Se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 31 de hoje. Gente, a peça número 31 de hoje é um vestido lindo, gente. Também muito linda essa peça. Uma peça diferenciada. Ele é todo de algodão. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem a lindeza e a beleza que é esse vestido, gente. Eu acredito que esse vestido a pessoa comprou o tecido e mandou fazer, tá, ó. Olha que lindo que ele é. Os botões todo encapadinho do mesmo tecido, tá, ó. Do mesmo tecido do vestido. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Olha a lindeza, gente. Ele tem essa fenda aqui, ó. Belíssima também na parte da frente, tá? Bolsinho funcional também, gente. Olha que graça. Bolsinho funcional. Um vestido maravilhoso, tá, gente? Um tecido incrível também. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Ó, pra usar com uma sandalinha, né? Uma peça muito linda mesmo. Bem confortável. Maravilhoso, gente. Pessoalmente, ele é mais lindo ainda, tá? Você que garimpar ele aí, pessoalmente, vai ver que é uma peça topíssima mesmo. Ele é a nossa peça número 31. Ele vai de 106 a 110 de busto. De cintura de 95 a 102. Quadril de 109 a 114. Comprimento 99. E ele tá por 49 reais. Essa peça maravilhosa, tá, gente? É uma peça pra vocês terem pra vida, tá? Deixa eu só ver aqui se os botõezinhos dele abrem. Sim, gente. Os botões abrem, tá? Então, ó. Vale muito, muito a pena pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 32 de hoje. Gente, a peça número 32 de hoje é uma peça belíssima, lindíssima. Faz parte das semi-joias que a gente traz aqui pra vocês também, ó. Essa argola linda. Eu vou até tirar aqui, ó. Nova, tá, gente? Vou até tirar aqui do saquinho. Pra vocês verem. Ah, maravilha! Você que ficou encantada pelas outras peças que eu mostrei no vídeo passado. Então, já aproveita, porque também é peça única, tá? A gente não tem quantidade, tá, gente? É uma argola toda cravejada com zircônia, tá? Ó, micro zircônia. Ela é cravejada mesmo, tá, gente? Não é strass, não. É zircônia, tá? Peça de alta qualidade, ó. Aquela argolinha minimalista que você pode usar ela sozinha. Você pode fazer joguinho com outras argolas que você tem também, ó. Toda cravejadinha. Ela é de clique, tá, gente? É uma peça bem fácil mesmo, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ela é bem fácil de colocar, tá vendo, ó? Colocou aqui, ó. Aí, você vem aqui. Fechou, tá vendo? E ela tem todo o estrazinho, ó. Maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Essa argolinha. Pra você usar com brinquinho de bolinha, né? Fazer um conjuntinho. Ou só mesmo pra usar ela também, ó. Vale muito a pena. Lembrando que é semijóia, tá, gente? Semijóia com preço de bijuteria pra vocês. Ela é a nossa peça número 32. E ela tá por 39 reais. Essa argolinha. Gente, pode comprar, de verdade. Eu recomendo. Você pode usar, usar, usar. É uma peça que, se você tiver todo o cuidado necessário, você vai ter pra vida, tá, ó? Qualidade maravilhosa. Eu garanto, porque eu uso, ó. Tá vendo? Eu uso, uso, uso. E tô usando. E ela continua perfeita. Maravilhosa, tá? Vamos agora pra nossa peça número 33 de hoje. Gente, a peça número 33 de hoje também é uma outra semijóia. É uma pulseira maravilhosa, lindíssima. É uma pulseira modelo fita, tá, gente? Essa pulseira também é um clássico, igual o cordão baiano, tá? As duas juntas também fica perfeita. Ou usar separadamente também. Olha o brilho que tem essa peça, gente. Vocês conseguem ver o brilho que tem essa peça? É uma peça de altíssima qualidade mesmo, tá, ó? Olha no braço como fica perfeita, gente. Tá vendo, ó? É uma perfeição. Ela fica maravilhosa no braço. É uma peça coringa mesmo. Pra usar só ela, usar com outras pulseiras também. Tem ajuste, tá, gente? Olha que lindinho. Ela tem uma gotinha aqui na ponta, ó. E aí, você pode estar regulando conforme o seu braço, tá? É uma peça belíssima, gente. Uma peça dessa é caríssima. E aqui, você vai pagar um preço aí de bijuteria, tá? Linda, linda, linda pra vida também. Ela é a nossa peça número 33. E ela tá por 40 reais, gente. Sério, 40 reais uma pulseira fita dessa semi-joia, tá? Porque eu tô vendendo esse valor porque eu quero trazer outras peças belíssimas pra vocês também, ó. Então, já aproveita pra você fazer o seu garimpo. Porque vale muito, muito a pena mesmo. Maravilindas do meu coração foram todos esses garimpos do vídeo de hoje. Desejo muito, muito aí que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem estar vendo por aqui. Essa arara foi preparada com muito carinho pra trazer pra vocês peças que eu sei que vocês vão aproveitar demais, demais, demais no dia a dia de vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo pela presença, pelo carinho de cada um de vocês. Você que chegou aqui pela primeira vez, gostou das nossas peças, quer ver mais peça como essa? Já vai lá no nosso canal, se inscreve no canal, gente. Principalmente, muito importante, pra você ativar o sininho de notificação. Dessa forma, o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver vídeo, ele te avisa com antecedência. Que aí, você já se programa pra ficar aqui com a gente desde o comecinho até o final, pra não perder nenhum dos nossos garimpos, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Eu sou muito feliz e muito grata por ter cada um de vocês aqui juntinho com a gente, de verdade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chama lá no WhatsApp que a gente vai se falando, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham aí uma semana abençoada. Uma semana com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. Coloca Deus na frente, como eu sempre falo, pede pra Deus ir na nossa frente, né? Abrir os caminhos, direcionar os nossos pensamentos, pra que a gente possa tomar atitudes conforme a vontade dele. Porque ele sabe o que é melhor pra cada um de nós, não é verdade? Um beijo maravilhinho, daquele abraço bem, bem apertado. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!